Bom dia, agora são 8 horas e 54 minutos. Dentro de mais alguns instantes vai ter início a primeira audiência pública com o prefeito de Arasatuba, Jorge Maluni Neto. Essa audiência é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê uma espécie de prestação de contas por parte do prefeito. Vai participar desta audiência autoridades do Ministério Público, vereadores e outras pessoas. Ao meu lado está o prefeito Jorge Maluni Neto, que já chegou por aqui. Bom dia, prefeito. Bom dia, amigos da TV Câmara. Nós estamos hoje na Câmara Municipal de Arasatuba, cumprindo uma exigência legal. A Lei de Responsabilidade Fiscal exige que o administrador, no caso o prefeito, quadrimestralmente preste contas de como geriu o dinheiro público. O que arrecadou, o que gastou, como gastou, de onde arrecadou. Enfim, tudo isso será muito bem explicado por nós. Antecipando a TV Câmara, aos seus telespectadores, eu faço questão de dizer que, graças a Deus, com muita responsabilidade, com honestidade, uma diretriz correta, nós que recebemos uma prefeitura altamente endividada, nós já conseguimos negociar 140 milhões dos 320. Estamos baixando já o nível de quase 180 milhões de endividamento. E com a diminuição das despesas, como será aprovado aqui no nosso relatório, e com a elevação da arrecadação, nós vamos chegar ao final deste mandato, zerando essa monstruosa dívida, que vocês não avaliam o quanto isso é terrível. Mas, felizmente, com uma saúde financeira, uma situação de equilíbrio, pagando completamente em dia, totalmente em dia, as nossas obrigações, nada fazendo que não tenha previsão de receita, ou o que vale dizer, que não tenha dinheiro em caixa. É aquilo que muita gente tem duvidado, de que as nossas obras que vão ser efetivadas, estão previstos os recursos para todas as obras que vamos realizar em breve. De formas que eu cumpro essa exigência legal, com muita tranquilidade, com a certeza do dever cumprido, esperando a compreensão da população, principalmente, porque a lei de responsabilidade fiscal é uma lei severa. Qualquer ato que você não cumpra dentro da lei, você é punido. Por exemplo, você não pode fazer renúncia fiscal, que vale dizer, não pode dar desconto, não pode anistiar, você não pode deixar de arrecadar aquilo que é devido ao erário, aos cofres municipais. Muita gente ao meio da rua, gente pequena, gente sofrida, me pedem um desconto, me pedem uma anistia, e me pedem tantas coisas, e eu digo sempre, se eu assim fizer, quem vai preso sou eu. E eu não quero passar por esse vexame. No entanto, é bom que se explique, que estamos analisando, as pequenas dívidas, aquelas dívidas, cujo valor fica abaixo do custo de cobrança, estas, a lei fiscal, a lei de responsabilidade fiscal, me dá o direito até de cancelar, veja. Ela permite o cancelamento, mas não permite o desconto. Eu quero que todos entendam que a irresponsabilidade passada, de descontos, de anistias, de tantas benesses, de tanta prodigalidade que houve, hoje não pode mais. Não sou eu que quero, é a lei que me obriga. Eu quero deixar isso muito bem claro, para que amanhã eu não seja mal interpretado. Me dói o coração ver, às vezes, pessoa, um aposentado, ou alguém que está desempregado, que não tem um centavo sequer para comer, e ainda tem essa exigência dessa lei. Apesar disso, essas negociações envolvendo essas pessoas pequenas, essas pessoas mais carentes, a prefeitura tem procurado minimizar, tem procurado fazer um parcelamento mais justo para elas? Eu vou mais longe, nós estamos pensando seriamente até aumentar o grau, o número de parcelas, para minimizar o que for possível. Agora, quem não tem, pode dar 200 meses, que ele não vai ter nem um centavo, ele não vai ter amanhã. Então, essa lei, ela deveria, no meu entendimento, sofrer uma adaptação com esses carentes, com as pessoas necessitadas. E hoje o estado de pobreza é tão grande, o Brasil tem uma quantidade enorme de pessoas nesse estado, e eu acho que a lei devia refletir a necessidade social, o que ela não faz. A lei de responsabilidade fiscal, nesses quatro meses de governo do senhor, ela dificultou a administração. O senhor poderia fazer uma avaliação da sua administração em relação à lei fiscal? Ela amarrou, ela facilitou. Como é que foi a sua administração com o vigor da nova lei de responsabilidade fiscal? Eu não diria que atrapalhou, mas ela traz um complicador na sua execução, na adaptação, porque ninguém estava habituado a ela, ninguém ainda tinha praticado. Então, para você se adaptar, leva uma análise há algum tempo, dúvidas, consultas. Mas eu não tenho nenhuma reclamação da lei. Eu acho que ela só tem um erro. Ela devia ter começado há 30 anos atrás, mas eu não tinha esse montante de dívidas e essas irresponsabilidades que eu estou assumindo. De formas que eu acho que nós estamos já chegando a um limite de bom conhecimento da lei, estamos procurando cumpri-la da melhor forma. Podemos até ter algum senão, mas nunca com a intenção do erro. Nós estamos procurando acertar a cada dia, da melhor forma possível, treinando o pessoal, fazendo com que eles façam cursos, fazendo com que eles façam consultas. Enfim, estamos nos aprimorando e cada dia mais nós podemos ter a lei com boa execução dentro do município de Araçatura. Muito obrigado, prefeito. Eu que agradeço. Está aí o prefeito Jorge Maluli Neto. Dentro de mais alguns instantes, dentro de mais alguns minutos, vai ter início a sessão propriamente dita. O vereador Carlos Hernandes, o presidente da Câmara, e que vai presidir essa sessão, também já está presente. Eu gostaria de convidá-lo para uma entrevistinha rápida para ele explicar mais ou menos o que vai acontecer aqui. Bom dia, Hernandes. Bom dia. Como é que vai ser hoje a sessão aqui? Isso é de forma inédita para Araçatuba, porque é a nossa primeira também, por isso nós pedimos até de excusas aí, que de repente a gente possa cometer qualquer falha. Mas é a primeira audiência pública, isso está na lei de responsabilidade fiscal, o Legislativo tem a função de cumprir e nós determinamos da seguinte forma, nós vamos ter uma hora para que o prefeito possa fazer as suas explanações das metas que ele cumpriu e aquelas até que ele, porventura, não cumpriu e o porquê disso, para responder. E mais uma hora para que os vereadores, o Poder Judiciário e também os promotores públicos possam fazer as suas perguntas. Apenas essas autoridades é que poderão fazer perguntas. O público que porventura vem até a Câmara para acompanhar essa sessão, eles não poderão fazer perguntas? Não, não pode. Eles não poderão fazer perguntas porque os vereadores já representam o público. Então eles podem repassar as perguntas para os vereadores, que representam o povo, e os vereadores, como representantes do povo, farão as perguntas ao seu prefeito. E da mesma forma, lógico que nós convidamos a todos, porque podem comparecer a uma audiência pública, evidente, não poderia ser de outra forma. O público pode estar presente, como nós já notamos algumas pessoas na galeria. E eu acho que isso fica de bom tamanho. É a primeira nossa. A cada quadrimestre nós vamos ter essa audiência pública por força da Lei de Responsabilidade Fiscal. O que eu acho que é importantíssimo e vem dar maior credibilidade, vem dar maior transparência aos poderes, tanto executivo como legislativo. Isso é importante. Essa lei também atinge aos administradores e na Câmara também. Como é que o senhor está vendo essa administração nesses quatro meses iniciais sob a determinação, o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal? Eu acredito que está indo pelo menos bem. Evidente que da parte do Legislativo eu posso garantir que está muito bem mesmo. Nós temos cumprido a risca tudo aquilo que nos pede a Lei de Responsabilidade Fiscal. E acredito que por parte do Executivo também não deve haver nenhum problema. Nós vamos ter uma explicação sobre isso daqui a pouco com o senhor prefeito, mas entendo que não vai haver problema nenhum. Acho que ele também deve estar fazendo de tudo para levar à risca a nossa Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o mínimo que nós podemos fazer. Obrigado, Hernando. Obrigado a você. Agora são nove horas e três minutos. O vereador Carlos Hernandes já vai se dirigindo para a mesa. A gente vai bater um papo agora com o vereador Ney Girom. Bom dia, Girom. Bom dia a todos. Prazer em falar com vocês. Como é que o senhor vê essa primeira audiência pública? Acho que é importante, embora seja uma determinação da lei, mas eu tenho certeza que o prefeito municipal vai estar sempre à disposição. Eu acho que em todas as cidades isso é importante. Ele está prestando conta, ele está... Mesmo que ele tenha uma bancada na Câmara, mas é sempre importante a população ouvir na própria voz os esclarecimentos e aquilo até onde está sendo utilizado dinheiro público. Qual é a sua expectativa nesta manhã? Acredita que vai ter boas notícias? Como é que está a expectativa? Eu que sou líder de governo nessa casa, eu tenho certeza que o prefeito tem trabalhado bastante, nós temos acompanhado aí, tem viajado constantemente em busca de recursos. Nós temos certeza que, lógico, ainda é muito cedo, não completamos ainda seis meses de governo, mas com certeza a Aracatuba que está realmente, ficou parada no tempo com relação a uma boa administração, mas eu tenho certeza que nós teremos boas notícias aqui, porque quem trabalha realmente tem tudo para apresentar bons resultados. Bom, o papel do vereador é fazer, não só legislar, fazer as leis que vão acabar permitindo uma administração, mas também fiscalizar os atos do prefeito. A sessão pública, aliado a esse papel que o vereador já tem, é mais uma ferramenta para o cidadão saber como que seus administradores estão trabalhando? Com certeza, independente de posição política partidária, a gente tem que, lógico, cumprir o papel, fielmente o papel do vereador, que é a elaboração de projetos, votação de projetos e a fiscalização do uso do dinheiro público. Então, eu acho, como eu repito, eu vejo com bons olhos esse aspecto e essa audiência realmente tem tudo a... Esperamos, sinceramente, que a população acompanhe e fique bastante atenta em tudo aquilo que vai ser aqui mostrado, até para que a gente, como vereador de bancada até, nós tenhamos uma expectativa para o futuro, uma projeção do que realmente pode acontecer em Aracatuba. Nós acreditamos, lógico, no governo, caso se não acreditássemos, não fazíamos parte dessa bancada, mas nós temos certeza que Aracatuba realmente tem, pelo menos tem, dependendo pelo trabalho que tem mostrado pelo prefeito agora, tudo para iniciar uma nova fase, lógico, superando os problemas que são muitos. A dívida que o prefeito acabou assumindo, uma prefeitura com mais de 300 milhões de dívidas, não vai ser resolvida do dia para a noite. Mas, como eu repito, com esforço, com dedicação e com competência, com certeza vamos chegar lá. Muito obrigado, Jirão. Estamos à disposição. A sessão começa daqui a pouco, agora são 9 horas e 5 minutos, e quem está presente aqui também, acompanhando o prefeito, é o secretário da Fazenda Municipal, Antônio Luiz Giacomelli. Bom dia, Giacomelli. Bom dia. O que o senhor deve estar apresentando nesta manhã às pessoas que vão participar dessa audiência pública? Bom, na verdade eu venho aqui como uma espécie de assessor do senhor prefeito municipal, para esclarecer em detalhes alguns termos técnicos, algumas expressões que ele usará na análise do desempenho da prefeitura municipal nesses primeiros 4 meses. O senhor pegou a prefeitura com uma situação financeira bastante complicada, segundo informou o prefeito no início da entrevista. Como é que está a situação agora? A maior parte dos casos já foram solucionados? Tem muita coisa ainda para desenrolar? Sem dúvida. Mas nós não podemos fazer críticas a administrações anteriores. Como já disse em várias oportunidades, acredito que cada prefeito, cada administração, fez aquilo que lhe parecia o melhor possível. Nós não temos que criticar a situação, o posicionamento de outras administrações. Mas sim temos que nos preocupar com aquilo que nós vamos fazer. Recebemos problemas, como todas as administrações que assumem recebem, e estamos tentando equacioná-los. Posso dizer que boa parte desses problemas foram e estão sendo solucionados. Existem alguns ainda, como a questão dos precatórios, que é um problema muito sério. E esse nós estamos envidando todos os melhores esforços para resolvê-los. Muito obrigado, Giacomelli. Obrigado a vocês. Portanto, está aí o secretário da Fazenda Municipal, Antônio Luiz Giacomelli. O vereador Carlos Hernandes já está no seu posto, já para dar início à sessão. São nove horas e sete minutos. Boa parte dos vereadores e outros secretários municipais também estão presentes. É uma questão de apenas alguns segundos para o vereador Carlos Hernandes dar início à sessão. Também é possível ver daqui algumas pessoas já nas galerias, já no aguardo do início da sessão, que vai ser uma espécie de prestação de contas por parte do prefeito de Arassatuba, Jorge Maluni Neto. Essa audiência pública acontece sob determinação da Lei de Responsabilidades Fiscais. O Hernandes vai dar início agora, nove horas e oito minutos, à sessão. Muito bom dia a todos. Gostaria, antes de iniciar essa audiência pública, de convidar para tomar assento aqui à mesa os secretários desta Casa. Primeiro secretário, Antônio Edivaldo Costa Dunga. E o segundo secretário, Edivaldo Antônio dos Santos. Senhoras e senhores, para o município de Arassatuba, esta data passa a ser histórica, pois hoje está sendo aberta a primeira audiência pública exigida pela Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2001, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para responsabilidade na gestão fiscal. A Lei nº 101, barra 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece em seu artigo 9º, parágrafo 4º o seguinte. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública, na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas Casas Legislativas, Estaduais e Municipais. Obviamente, o Sr. Prefeito Municipal, Dr. Jorge Maluri Neto, em obediência ao dispositivo legal, nesta oportunidade, demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais do quadrimestre, relativos aos primeiros meses de seu governo. Assim, aproveitando as lições dos doutores Carlos Maurício Cabral Figueiredo, Cláudio Soares de Oliveira Ferreira, Fernando Raposo Gameiro Torres, Henrique Anselmo Silva Braga e Marcos Antônio Rios da Nóbrega, no livro Comentários à Lei de Responsabilidade Fiscal, Queremos informar que esta reunião deve ser precedida da oportunidade do contraditório a ser oferecido ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, que são poderes e órgãos definidos no parágrafo 3º do artigo 9º da Lei Complementar 101, barra 2000. Desta forma, ficam os representantes desses poderes e órgãos cientificados e que, após as demonstrações e avaliações a serem feitas pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, será dada oportunidade para suas manifestações. Informamos que o Sr. Prefeito Municipal fará sua exposição até em uma hora. Após esse tempo, os representantes dos poderes e órgãos anteriormente citados poderão fazer as suas manifestações. Com a palavra, portanto, o Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal de Arasatuba, Dr. Jorge Marulho Neto, que eu pediria que viesse até a mesa para que daqui ele pudesse fazer a sua participação nesta primeira audiência pública do município. Obrigado. Serentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Arasatuba, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhores secretários municipais, autoridades outras que aqui se encontram, meu bom dia, eu devo desde logo responder em atenção ao ofício e à convocação do Sr. Presidente José Carlos Sánchez Hernández, que me foi comunicado no dia 29 de maio, de que esta audiência pública seria hoje, portanto, só antes de ontem, ainda que nós soubéssemos, ainda que nós estivéssemos preparados e desejaríamos e estamos aqui para cumprir uma determinação legal. Eu quero que fique claro, perante todos aqueles que nos ouvem, aqueles que nos veem e aqueles que transmitem informações, de que isto não é uma convocação aos moldes de esclarecimento de dúvidas, de erros ou de problemas em relação à administração municipal, mas é uma obrigação legal que tem o município, particularmente o prefeito municipal, de prestar contas de uma forma transparente e legal, conforme determina a lei de responsabilidade fiscal. É preciso que a gente diga, antes, neste entróito, de que esta lei da qual participei, de que votei e analisei, ela é uma lei que está sendo implementada, aplicada no presente instante. E é a primeira vez que isto acontece, neste exercício, neste mandato, que estas coisas estão acontecendo. De formas que muita gente, muitos funcionários, muitos secretários, muitos prefeitos, até além daqui, não têm a familiaridade com a lei. Portanto, a gente tem que fazer um esforço muito grande, neste início, e tivemos que fazê-lo, no sentido da adaptação da lei ao trabalho, a mudanças de hábito, a mudanças das exigências legais, porque eu me comparo, quando o prefeito, na década de 60, você nem sequer tribunal de contas tinha. Você mal fazia uma pressão de contas com a Câmara, aquilo era aprovado e ficava ali. Evidente que os problemas surgidos no evoluir das administrações, os fatos negativos, os erros, as irresponsabilidades, principalmente, que se praticou, exigiram uma tomada de posição e por parte de uma legislação que fosse realmente exigente para que o dinheiro público fosse administrado de uma forma muito transparente, que é o que nós desejamos. A lei me exige, neste instante, que os nossos funcionários e todos nós façamos adaptações, cursos, treinamento, consultas, pareceres, a cada instante a gente surge uma dúvida, isto pode em relação à lei ou isto não pode em relação à lei. Por exemplo, uma coisa que precisa ficar bem patente, muito clara, que hoje a vontade do administrador não pode superar os limites da lei. Eu, quando falo isso, eu traduzo muitas vezes no meio da rua, quando muita gente, são pessoas carentes, necessitadas, e que cortam o coração quando eles chegam, um aposentado, uma viúva, uma pessoa necessitada, e diz que não pode ou não pode pagar os tributos que são devidos. E me pedem um desconto, me pedem uma anistia ou coisa parecida, e eu sou obrigado a cada caso, e publicamente, n vezes, tenho dito que o prefeito não pode mais fazer isso. Se ele o fizer, ele será punido rigorosamente. A lei fiscal, ela é sábia, até em certo ponto, quando ela determina e permite de que até as pequenas dívidas, cujo valor seja a menor do custo de cobrança, elas não serão descontadas, elas poderão ser canceladas, que é o que nós estamos fazendo um estudo hoje, para vermos o limite de valor de cobrança, senhor presidente, para que a gente possa cancelar e aliviar essa pressão terrível com pessoas de pobreza absoluta. É isto que a lei determina que a gente faça. Fora disso, e faço questão de lembrar, eu, na campanha, eu tenho a disposição de tantos quantos queiram, as gravações, tudo o que fiz, o meu programa de governo, em nenhum instante, eu disse que faria descontos de tributos, porque eu sabia que isto não era permitido, já que a lei já tinha sido votada. Portanto, quem o fez, o fez de uma forma demagógica e irresponsável. Isso precisa ficar bem claro, porque é o período de que, quando se deu aqui 70% de desconto, desconto disso, anistia daquilo, mais do que isso, a irresponsabilidade na execução da legislação de cobranças. Eu me lembro ainda, nesta semana, a pedido de vereadores como o Dunga, como o Edival, que os ambulantes foram intimados a prestar esses crescimentos, porque não tinham sequer as licenças de funcionamento. Eu fui claro, nós não estamos intimidando ninguém, nem exigindo nada que não esteja na lei. E a lei está em execução. Se eu não cumprisse a lei, se não o fizesse aquilo, é preciso que se diga isto, nós estaremos sendo punidos por isso. Portanto, na reunião, eu disse, eles têm 30, se for mais 60, sei lá o que for, até que o Legislativo, nós vamos tomar a iniciativa, reveja esta lei, porque enquanto aquela lei estiver, não há como você tomar uma atitude que melhore a posição dessas pessoas, desses contribuintes. Falamos que nós estamos buscando regularizar as finanças, cumprindo a legislação. Hoje mesmo o Diário Oficial está publicando leilões que vão por débitos de ISS. nós tínhamos 70 milhões de dívida. Olha bem, 70 milhões que fazem falta ao erário, que nós temos que cobrar, que com ele podemos negociar, assim como também tínhamos 320 milhões de endividamento. e os senhores vão assistir aqui, nesse relatório, que é muito claro, que elevamos a receita e diminuímos o endividamento em ao redor de 140 milhões. Eu fico muito feliz de poder dizer isso, que aqueles 320 já não são mais 320 e passam a ser qualquer coisa em torno de 180 milhões. vocês vão assistir aqui, que a diminuição da despesa e a elevação da receita, entre aspas, um superávit que vai me permitir, ao final de quatro anos, consciente, duramente, seriamente, honestamente, Arasatuba pagar o que deve, mas receber também o que tem que receber. Eu não vim para brincar. Eu vim para salvar. Eu vim para ordenar. Eu vim para pôr ordem. Não adiantam as intimidações. Não adiantam as perseguições. Não adiantam as ameaças. Nem de morte. Porque não vão me deter. Eu vou em frente. E Arasatuba, vocês tenham a certeza, haverá um dia, lá na frente, de me fazer a justiça pelo bem que eu fiz esta cidade. E é por isso, senhor presidente, que eu passo a ler rapidamente, de uma forma curta, e transparente, o nosso relatório, para que, ao depois, eu me coloque à disposição dos senhores vereadores, das senhoras vereadoras, de qualquer um, ou da autoridade, para as indagações que se fizerem necessárias. Com licença, senhor presidente. Excelentíssimos senhores vereadores, cumprindo o preceito trazido pelo parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, é bom que eu explique que esta lei é a lei da responsabilidade fiscal, é esta lei que eu estou citando, compareço perante esta igreja, a Casa das Leis, para, em audiência pública, demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do Poder Executivo Municipal, relativas ao primeiro quadrimestre deste ano. Por questão de ordem, repórter, se há análise aos dados contidos nos relatórios previstos no artigo 52 e 54 da Lei de Responsabilidade Fiscal, quais sejam, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, instrumentos estes já objeto de publicação e de cujo teor, por certo, vossas excelências têm pleno conhecimento. Tudo isto já foi publicado por exigência legal. Quem quisesse ter analisado já poderia tê-lo feito, para que não se diga que eu só estou apresentando o relatório hoje. Ele já foi publicado. O que vale dizer, não estou colhendo ninguém de surpresa. Parágrafo primeiro. Desempenho da arrecadação. É bom também que eu explique. Foram só quatro meses. Não é fácil você ter que administrar em quatro meses e chegar a esse resultado. Só com muita determinação, conforme os senhores poderão e as senhoras poderão avaliar. Nos quatro primeiros meses desta administração, ingressaram nos cofres do horário municipal R$ 51.860.893,00, sendo R$ 21.704.719,00, como receitas próprias. O que quer dizer isso? Traduzindo em miúdo. Quer dizer, aquilo que a população, que o contribuinte de Aracatuba pagou diretamente. Porque outros recursos vêm de transferências que vêm do governo do Estado, do governo federal, Ministério A, Ministério B, verbas que a gente conseguiu, consegue em Brasília, e assim por diante. E R$ 30.156.174,00, a título de transferências constitucionais e voluntárias. Esses valores significam que 41,85% das receitas disponíveis foram geradas no próprio município. E que o resultado é fruto de um conjunto de medidas de esforço de arrecadação e de combate à sonegação e inadimplências fiscais. Para efeito de comparação, basta dizer que no ano anterior, esse percentual não passava de 25%. Ora, elevamos em 16%, pelo menos, a arrecadação de recursos próprios. O que vale dizer, havia uma negligência no cumprimento dessa meta fiscal. Alguns dados são significativos. A receita total corresponde a 39,78% da previsão anual. 39,78%. Enquanto nós apenas temos um quarto de período, essa receita é bem maior do que esse quarto. Portanto, demonstra claramente a elevação da arrecadação. A receita corrente a 41%, a tributária a 40,21%, o IPTU a quase 50%, o ISS a quase 40% e as taxas 38,15%. A arrecadação com a cobrança da dívida ativa, por sua vez, atingiu 38% da previsão, representando um valor de janeiro, abril, de aproximadamente 5,5 milhões e reais. Os pedidos de parcelamento de débitos atingem hoje a casa dos 32 mil gerando um fluxo mensal de arrecadação da ordem de 1,3 milhão. Execução orçamentária. Parágrafo 2. As despesas totais no quadrimestre montaram a 43,339,055 reais, gerando um superávit orçamentário de 8,521,838 reais. Esse nível de despesa, aliás, encontra-se abaixo do nível previsto para o período, que é de 46,841,891 reais. Ou seja, apenas 92,50%. Continuando, o superávit revela-se bastante significativo, uma vez que se sabe que os compromissos somente podem ser assumidos quando há disponibilidade de caixa. Nesse sentido, a Prefeitura tem honrado todos os seus compromissos desde o primeiro dia de gestão. Quanto ao aspecto financeiro próprio vendido, há de se esclarecer que em 30 de abril de 2001, o município mantinha junto aos bancos, entre contas de livre movimentação e vinculadas, um somatório de disponibilidade menor do que R$ 23,382,595,81. Despesas com pessoal. Com pessoal ativo e inativo, os gastos no período chegaram a R$ 16,646,46,00, representando 38,4% das despesas totais, considerando que a despesa prevista era de R$ 17,365,532,00, verifica-se, no caso, uma folga ainda de 5% no que toca ao atendimento do disposto do artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Informas que a relação percentual dessa despesa com a receita corrente líquida apresentou o seguinte desempenho. No quadrimestre, 33,13%. Em 12 meses, 45,76% e no ano 2000, 49,63%. Troco em miúdo. No quadrimestre, sabe, os senhores e as senhoras de que nós não podemos ultrapassar o limite de 54% dos gastos com o pessoal. Assim como a Câmara não pode ultrapassar aos 6%. No ano 2000, somado só o ano 2000, ele chegou a 49,63%. No quadrimestre, 33,13%. E em 12 meses, o que vale dizer de abril do ano passado a abril desse ano, 45,76%. Nós ainda temos, felizmente, uma margem, dadas as medidas que tomamos em relação à redução de custos, inclusive, com o pessoal. De qualquer forma, situa-se a despesa ainda longe da barreira de 54% estabelecida por aquele diploma legal. Além disso, a despesa com os inativos no quadrimestre contentou-se com 3,3% da receita corrente líquida, bem distante dos 12% previstos com o limite da lei da responsabilidade fiscal. Nós poderíamos ainda, com os inativos, chegar a 12% da receita, só estamos usando ou gastando 3,3%. 4, das dívidas. Do montante recebido de R$ 24,502,503, como restos a pagar, o Poder Executivo Municipal já resgatou mais de 20%, ou seja, R$ 4,928,731,00, através do processo de negociação direta desses créditos, caso a caso. esse trabalho terá continuidade na exata medida da programação financeira estabelecida para o exercício. Quanto às outras dívidas, o município já pagou, também por meio de negociação direta, o total de R$ 2,052,206,50. Sobre essas dívidas, impede informar que foram negociados contratos dos maiores credores no valor de R$ 140,00,000,00, com expressivas e significativas vantagens para os cofres municipais. Relava ressaltar que, apesar da magnitude desses números, o serviço da dívida encontra-se em mercê da prática de administração financeira, rigorosamente dentro do limite dos 13% da receita com ente líquida prevista no artigo 30 da Lei da Responsabilidade Fiscal. Traduzindo em miúdo, você não pode fazer acertos de endividamento que ultrapasse os 13% da receita por uma exigência de uma lei do Senado Federal que nós estamos rigorosamente em dia dentro dos limites dessas negociações. Eu quero trocar também em miúdo mais uma vez. se a dívida se eu tivesse de repente a Prefeitura ganhou na Mega Sena e tem lá o dinheiro que é pagar. Tem o dinheiro que é pagar. Se passar de 13% da receita não pode. É bom que fique bem claro isso para todos. Cinco. Das despesas com a municipalização da saúde. de acordo com o disposto da emenda constitucional nº 29 de 2000 as prefeituras estão obrigadas a aplicar neste ano 8,6% da receita de impostos e transferências em ações e serviços públicos de saúde. Pois bem a Prefeitura aplicou neste quadrimestre o percentual de 9,07% equivalente ao valor de 2.385.755 fazendo intenção de elevar esse percentual durante o presente ano para 10%. Nós temos a obrigação de 8,6% mas vamos elevá-lo pelo menos a 10%. Isso é receita só própria do município. Entra o fundo aqui? Não. É? A gestão plena está aí também. Mas isso é fora gestão. É o que eu estou querendo perguntar. É fora gestão plena. Fora gestão plena. São recursos nossos, do município mesmo. A gestão plena ou o fundo não entra nisso porque os 10% tem que ser tirado do fundo. O fundo ficar fora dos nossos recursos é 10%. 10% já corresponde à aplicação de recursos próprios já para o ano que vem. Nós vamos praticar este ano. Muito bem. Resta dizer finalmente que a prefeitura goza de saúde financeira, que suas contas encontram-se em equilíbrio e que esta administração tem procurado por todos os meios agir de forma responsável na gestão fiscal. Senhor presidente, era mais ou menos isto num condensado de explicações que a gente quis transferir à população conforme a exigência da lei fiscal. Nós não temos o interesse de forma nenhuma de gerir os destinos do erário municipal de uma forma irresponsável. Nós temos que ter a consciência de que a legislação de hoje não admite estes erros que eram tão comuns no passado. De tal forma que eu me sinto com a consciência tranquila de que estamos gerindo com a seriedade necessária, com a honestidade necessária, atendendo aos reclamos da população, indo em busca das suas informações, tenho ido permanentemente ao encontro da população, tenho ido de encontro às suas aspirações, às suas necessidades, tenho me colocado à disposição dos senhores e das senhoras vereadoras para aquilo que seja do interesse público. portanto, nós vamos mais além. Nós queremos gerir os destinos, conforme até a exigência da lei, aliás, não é favor, de que nós estamos buscando junto às lideranças da periferia, principalmente, a busca de informações, de necessidades, para que o orçamento do próximo ano seja realmente um orçamento participativo. que não adianta eu querer botar uma fonte luminosa lá, não sei aonde, se não é isso que a população quer. Eu quero fazer aquilo que a população deseja. Quando nós estamos licitando hoje, 620 mil metros quadrados de asfalto, de 26 mil de guia e sarjeta, de quase 8 mil de galerias, é porque eu andei por esta cidade, eu andei de vela em vela, de rua em rua, ouvi, fiz reuniões, adentrei em locais de trabalho e senti claramente que esta era a grande aspiração. Quantas donas de casa, andando pelas ruas, tocavam de dedo, o senhor vai fazer isso de voo, o senhor vai, olha que eu vou tocar de dedo outra vez, e nós vamos chegar lá. Eu tenho a certeza de que, paulatinamente, eu tenho sido cobrado às vezes, dizem que a gente não fez nada, mas não é fácil não falar, o difícil é executar e estamos executando. É só esperar para ver, porque estamos primeiro tratando o horário público com a seriedade, com a responsabilidade, que muitas vezes ele não foi conduzido desta forma. De formas que, senhor presidente, eu quero agradecer a atenção que me deram, e eu não vou usar todo o tempo que se poderia fazê-lo, para dar mais tempo às indagações que, porventura, desejam fazer aqueles que aqui estão. Muito obrigado a todos. A título de esclarecimento, a Câmara não convoca o chefe do Poder Executivo é que determina a data até o limite legal que é do dia 31 de maio para a audiência pública. Nós recebemos o ofício do Poder Executivo no dia 28 de maio, informando-nos que a audiência pública seria no dia 31 de maio. O ofício encaminhado pela Câmara no dia 29 foi para acusar o recebimento daquele ofício, bem como para ratificar a data da escolha. O senhor gostaria apenas para que possamos deixar registrado em ata que o nosso secretário, o primeiro-secretário Antônio Edvaldo Costa Dunga, pudesse fazer a leitura do ofício do senhor prefeito municipal pedindo a audiência pública. Peraí, senhor presidente. Só um minuto, por favor, Sidney Cinti, para que possamos... lhe darei uma parte já, já. Só um minuto, por favor. Prefeitura Municipal de Aracatuba, Aracatuba, 28 de maio de 2001. Senhor presidente, em cumprimento às determinações legais, lei de responsabilidade fiscal vigentes, cumpre-me e cientificar a vossa excelência que no próximo dia 31 de maio de 2001, estarei presente nessa igreja à Câmara Municipal de Aracatuba para a audiência pública de finanças. No ensejo, reintero a vossa excelência nosso protesto de estima e apreço. Atenciosamente, Jorge Maluri Neto, prefeito municipal. O secretário Dunga faz a leitura também do requerimento enviado ao prefeito municipal, doutor Jorge Maluri Neto. Câmara Municipal de Aracatuba. Aracatuba, 29 de maio de 2001, excelentíssimo senhor prefeito. Em atenção ao ofício 1779-01, datado de 28 de maio, informamos a vossa excelência que a audiência pública para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do quadrimestre, em cumprimento às exigências da lei complementar 101-2000, está marcada para o dia 31 de maio de 2001, a ser realizada nesta casa das nove às onze horas. Atenciosamente, José Carlos Chances Hernandes, presidente. Vereador Cintio, o senhor queria esclarecer que nós vamos dar um tempo a todos os vereadores? Não, é pela ódio, presidente. Não, não tem pela ódio, porque nós vamos... É só para colaborar com a mesa e com o nosso prefeito. Não é uma sessão, é audiência pública, então eu vou dar um tempo para que todos os vereadores possam falar e o senhor ficaria à vontade para fazer as suas relações. Não. Isso aqui não é uma sessão, é uma audiência pública. É só para requerer uma cópia do deputativo que o doutor Jornal está atrás, porque nós ficamos aqui sem poder discutir o assunto. No momento em que nós vamos franquear a palavra para todos, o senhor ficaria tranquilo. Eu diria que fosse, porque nós não temos o que discutir, não temos esses dados na mão aqui, não dá para gravar aqui. Ok, infelizmente não é dessa forma. Bom, então eu não tenho o que fazer aqui. Peço desculpa, fica a critério do senhor. senhor presidente. Não a mim. Eu vou satisfazer a solicitação do senhor vereador e se a Câmara permitir, vou mandar que se faça. Tirar uma cópia para que seja entregue as suas. Ok, não há problema nenhum, só que nós não podemos interromper a sessão, a nossa audiência pública por 15 minutos, infelizmente não posso. Dando prosseguimento, a partir desse momento, os representantes dos poderes legislativos do Judiciário e do Ministério Público terão o prazo. Nós até colocamos aqui de dois minutos para fazer as suas perguntas, até para que a gente possa ter um controle do tempo, já que a nossa audiência pública termina às 11 da manhã. Mas eu quero até deixar à vontade, eu acho que fica no bom senso de cada um para que possa fazer as perguntas. E nós determinamos até que o prefeito teria cinco minutos para responder a cada pergunta. mas também deixo assim mais, eu acho que mais o bom senso de cada para que a gente possa, nós sabemos que o nosso tempo é até às 11 da manhã, então para que a gente possa ter aí um certo critério para as perguntas que forem formuladas. Pedimos então aos interessados respondendo mais uma vez que só podem fazer perguntas os vereadores, o Poder Judiciário e o Ministério Público. Os vereadores, evidentemente, representando a população, representando o povo. Eu deixo o microfone do a parte nas sessões que é do a parte ou o microfone da tribuna fica à vontade aí para vocês para que possam fazer as perguntas ao excelentíssimo senhor prefeito doutor Jorge Marulio Neto. Para a questão do posicionamento da mesa e até da TV que nós estamos transmitindo pelo canal 96 pela TV Horizont, seria até mais importante que as perguntas fossem formuladas no microfone do nosso lado direito aqui, microfone de a parte nas sessões. fica aberto para que os senhores possam fazer as suas devidas perguntas ao excelentíssimo senhor prefeito doutor Jorge Marulio Neto. Gostaria também de convidar o vice-presidente desta casa, Gilberto Mantovani, para que possa tomar assento aqui à mesa. Primeira pergunta do vereador Sidney Sinti. Não, não vou perguntar nada. Vou apenas saudar o senhor prefeito municipal que vem a esta casa para, em cumprimento ao que diz aí a lei fiscal, trazer os seus números, o seu balancete, agora, eu estranho, senhor presidente, eu vou me retirar agora, de que vossa excelência tem indeferido um pedido que eu pedi a vossa excelência para que todos os vereadores e os juízes e os promotores estivessem aqui para conhecer esse relatório. Porque como é que eu vou perguntar em cima de números que eu não tenho em mãos? A minha cabeça não consegue, acho que ninguém consegue gravar esses números, eu só pedi isso e fui indeferido, quer dizer, não tenho o que fazer aqui. Eu acho que vossa excelência poderia ser mais maleável na presidência. porque nós queremos aqui, todos nós aqui, os 19 vereadores, querem colaborar com o Executivo, ninguém está aqui para atrapalhar nada. Por isso, eu deixo de fazer perguntas, não farei e cerro aqui a minha participação. Só esclarecer, antes do prefeito responder, é só esclarecer ao vereador Cidens Sinti, que essa audiência pública é feita pela mesa diretora e pelo pessoal da casa. eu entendo que se o senhor evidentemente não pôde guardar todas as informações que o prefeito lhe passou, o senhor tem todo o direito de perguntar, evidente que o prefeito estará passando depois a todos uma cópia desses números. Agora, o senhor também poderia muito bem ter anotado aí, que eu não vejo problema nenhum nisso, entendo que é só o senhor pegar um papel, uma caneta e anotar direitivos números, o senhor não esqueceria. Tanto o prefeito que tem oito mandatos de deputado, um de secretário de Estado, um de prefeito de Mirandópolis, dez mandatos, nove mandatos de deputado, um de prefeito, um de secretário de Estado, como eu que engatinhei por alguns dias como deputado, aprendemos que qualquer, qualquer coisa que o presidente de uma casa vai colocar aos seus pares, o parlamentar recebe antes, antes, uma cópia que será discutida. Qualquer emenda, qualquer projeto, qualquer requerimento, qualquer indicação. Por isso que eu achava que eu ia encontrar sobre a minha mesa, já agora, esse relatório, para que pudesse discuti-lo. E eu só pedi isso, a vossa lenda, você me deferiu. Ok, eu vou responder ao senhor, e depois eu, sinceramente, não abro mais nenhuma parte, porque, na verdade, quem tem que ser sabatinado aqui não sou eu, quem tem que ser sabatinado aqui é o prefeito municipal que está presente. Só um minutinho, prefeito. Senhor vereador Sinti, eu pediria a vossa excelência só um minuto da sua preciosa atenção para só fazer um esclarecimento que vossa excelência me merece e eu lhe devo. No decorrer das minhas exposições, eu penso que vossa excelência ainda não teria chegado ao plenário, não tenho certeza do timing, mas eu disse aqui que tudo isto, mais minuciosamente, foi publicado no diário oficial. Um. Dois. Mas eu entendo que as razões de vossa excelência são plenamente justificáveis, apenas eu me penitencio, peço desculpas, porque é um erro de orientação. Na verdade, eu já deveria ter vindo conhecer as cópias para ter essa, pelo menos a gentileza que me cabe de entregar aos senhores e às senhoras para uma análise mais acentuada daquilo que falei. Os números, só para tranquilizar vossa excelência, estão publicados. Está certo? Agora, eu preferiria que vossa excelência em respeito aos seus companheiros permanecesse, é o apelo que eu faço, no sentido de que nós possamos depois, surgindo dúvidas, vossa excelência que é brilhante na ação parlamentar, que é brilhante no conhecimento orçamentário, que vossa excelência não cometesse esse equívoco. É o pedido que faça para que permaneça entre nós. Senhor presidente, o pedido que o prefeito fez para o vereador Sinecente é o que eu também iria fazer. Como é a nossa primeira audiência pública, até então não existia isso, a partir do ano passado. É para mim que não há experiência. Eu acho que todo mundo aqui nós estamos meio perdidos ainda. Exato. Agora, esse relatório, o senhor prefeito já disse, houve uma falha e ele poderia ter trazido para que... Eu me pedi de interesse, mas vossa excelência mesmo já disse, é a falta de conhecimento do exercício da lei é que faz com que a gente comenta... Exato, eu só queria dar uma explicação para o senhor, o senhor, respondendo a vossa excelência, exatamente por isso, exatamente por isso que eu pedi pela ordem ao senhor presidente dessa casa que indeferiu o meu pedido, quer dizer, um negócio assim que não pode acontecer, ficar levando, sabe, ciúmes pessoal, inveja, um negócio desse aqui, pelo amor de Deus. senhor Sinecente. Então, agradeço a vossa excelência, recebi o relatório, vou continuar aqui a pedido de vossa excelência. Muito obrigado. porque a mesa foi indelicada, a mesa não, o senhor presidente foi indelicado no tratamento dessa questão. Só para esclarecer que não houve indelicadeza nenhuma da mesa e não lhe dou mais a parte só para dizer o seguinte, não houve indelicadeza nenhuma da mesa porque quando o prefeito é convocado para vir aqui para falar, nós, a mesa diretora e a presidência, nós não sabemos se o prefeito vem aqui para falar de improviso ou não, de repente ele vem aqui sem número nenhum, tudo na cabeça e vai dizer o que ele pensa e vem aqui para responder sem nada escrito e eu não posso adivinhar se ele vai trazer aqui um relatório ou não, nós não podemos adivinhar isso. Se o prefeito chegou, eu não estou sabendo se ele vem aqui para falar de improviso a todos os senhores ou se ele vem aqui para trazer o que ele trouxe hoje, tudo por escrito. Então, evidente que vai a nossa primeira, nós temos as nossas falhas, o prefeito está dizendo que da próxima vez, já vem em setembro, quando vai ser a próxima audiência pública, ele vai colocar a todos já um relatório daquilo que ele está fazendo, o que eu acho muito bom e até a assessoria do senhor prefeito com a casa, com a Câmara, acabou colocando na mão de cada um aquilo que o prefeito falou aqui, o discurso do prefeito. Então, eu quero dizer que realmente para a presidência fica difícil saber uma coisa ou outra, apenas para justificar isso. O senhor tem alguns agravantes aqui em sessões, por isso que nós temos que ficar de olho. Vamos agora às perguntas dos senhores vereadores, continuam abertas. A vereadora Edna Flora. Por gentileza, vereadora. Senhor presidente, queremos cumprimentar o senhor prefeito municipal, doutor Jorge Maluli Neto, bem como todos os secretários municipais aqui presentes, também cumprimentar a mesa diretora, os colegas e as colegas vereadoras, o público presente e as pessoas que estejam nos assistindo. Nós ouvimos atentamente a colocação do senhor prefeito e nós sabemos que o administrador público tem agora o compromisso com a lei de responsabilidade fiscal, uma preocupação muito grande de não infringi-la até pelas consequências que ela mesma traz. Mas nós sabemos também que a própria lei, senhor prefeito, ela traz alguns mecanismos para que a atividade política possa ser desenvolvida tendo em visto o bem comum. E como vossa excelência disse, de algumas amarras que a lei de responsabilidade fiscal trouxe, nós reconhecemos, ela trouxe mesmo, só que ela, no artigo 14, ela prevê algumas medidas que podem ser adotadas para minimizar esses efeitos assim tão compulsórios da própria lei. Uma delas, vossa excelência falou, com bastante acerto, que é do cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. Hoje mesmo, nós estamos aqui um pouco perplexas com a publicação no diário oficial de alguns leilões e nós temos dívidas ali de R$ 260,00, que obviamente já eram executadas antes da administração de vossa excelência, mas depois precisaremos pensar o que fazer. Mas, enfim, a minha pergunta seria o seguinte, tendo em vista que a lei de responsabilidade fiscal, no artigo 14, prevê outras medidas para a renúncia de receita e considera a renúncia de receita aquilo que o povo pede, principalmente a parcela mais empobrecida da nossa cidade, que são anistia, remissão, subsídio. Então, tudo isso constitui a renúncia de receita prevista pela própria lei de responsabilidade. E ela diz o seguinte, ela cria, então, aqui alguns mecanismos. Ela diz que é possível, a renúncia de receita, ela é possível, desde que haja na LDO estimativa do impacto financeiro dessas medidas e desde que haja a demonstração de que as metas fiscais não serão atingidas. Então, a pergunta é a seguinte, na nova LDO que deve, pela nossa lei orgânica, que está chegando hoje nessa casa, foram feitos estudos ou, é possível ainda que sejam feitos estudos para que algumas renúncias de receita, tendo em vista a situação da população arastatumense, possa ser considerada, tendo em vista esses mecanismos que a própria lei de responsabilidade fiscal prevê, e bem concretamente, aquela história do 1%, senhor prefeito, nós recebemos uma resposta de vossa excelência, com assessoria, obviamente, da secretaria, de que não seria possível pela vedação da lei de responsabilidade fiscal. Então, nós queríamos saber como fazer cumprir esses mecanismos que a própria lei permite, no nosso entendimento, é possível desde que tenha medidas de compensação, e vossa excelência nos falou aí da saúde financeira do município. Senhora vereadora, eu quero agradecer a presença de vossa excelência na tribuna, a sua indagação, ela é mais uma defesa das ações do executivo do que propriamente uma cobrança, pelas próprias explicações inteligentes, aliás, que vossa excelência faz, o que demonstra e que vossa excelência acompanha e conhece a lei de responsabilidade fiscal. Mas eu devo-lhe algumas explicações, e a senhora já fez a explicação da pergunta e a senhora embutiu a resposta. O artigo 14, que conheço bem, ele, como vossa excelência já analisou o parágrafo único, ele permite o cancelamento, que é o que eu estou tentando objetivar em relação às ações, aliás, para evitar ações de cobrança e execuções fiscais. eu queria apenas, talvez isso não seja novidade para vossa excelência, mas eu faço questão de ampliar o conhecimento de todos, nós recebemos, senhora vereadora, 22 mil ações executivas quando assumimos o município. Eu faço questão de dizer a vossa excelência de que ainda não incluí nada para a execução fiscal. Estou fazendo um esforço muito grande no sentido de evitar de terminar, daí o parcelamento que evitou milhares e milhares de ações nesse sentido. Mas que o objetivo que vossa excelência tem de reduzir o impacto dessas cobranças, mas vossa excelência, dirigente como é, conhecedora como é, sabe que eu não posso impedir as ações, estou amenizando só para a senhora ter uma ideia, das 22 mil execuções estão apenas essas que eu pus apenas de débito bem esclarecido que é do ISS. Tem de 200 reais, sim, a senhora tem razão, mas a senhora já viu que tem gente muito grossa e muita gente forte que também não paga imposto. Eu não vou dar nome, isso seria uma falta de ética, nem posso fazê-lo, mas tem gente muito grossa que deve 90, 200 mil, 300 mil, 600 mil e larga o município a ver navios, quer dizer, que se danem os problemas do município porque ele não quer pagar. Então, esses serão executados. Por exemplo, eu não tive ainda um conceito final sobre o que eu, pelo menos, chamo assim o farafão da Prodear, esses asfaltos terríveis que estão aí. Conheço, sim, o resultado. Não sei de que forma juridicamente vou poder resolvê-lo. Mas, quem sabe, também seja a saída uma renúncia. Só que também a vossa excelência pediu, mas também deu a resposta. No seu, na renúncia que a vossa excelência pede, que é possível, sim, só que lamentável, senhora vereadora, nós não temos nenhuma previsão de um centavo sequer na LDO. Portanto, não posso. Sim, mas aí eu vou complementar. Eu vou me adiantar ao seu desejo, ou vou cumprir o seu desejo, que também é o desejo da população, porque eu não sou insensível. Eu não sou insensível aos reclamos da população. Eu já determinei ao senhor secretário da Fazenda para que inclua na LDO esse ano, uma possibilidade de alguma renúncia. E só está sendo possível essa renúncia que nós vamos fazer, senhora vereadora, e eu quero ter justiça de vossa excelência, porque estamos deixando a saúde financeira, a situação financeira do município em bom estado, porque se não tivéssemos, nós não tínhamos como sequer ouvir esse clamor de vossa excelência. Desculpe, eu entoar mais, mas é meio feitio, não significa nenhuma indelicadeza ou a senhora. Eu quero voltar a um assunto que já é cansativo, mas é repetitivamente, nós vamos esclarecer, senão as interpretações vão sendo erroneamente feitas e a meia-verdade acaba sendo a mentira do amanhã. Então, temos que falar a verdade inteira, porque nenhuma mentira aconteça. Quando nós parcelamos os débitos, toda a cidade, todos os senhores vereadores, principalmente, sabem que havia sobre esses débitos embutidos numa lei, e é lei, eu não falo nada de vontade própria, a taxa Selic, que esta sim era um desastre terrível. O que nós, num debate com os senhores vereadores, em audiência pública, com pessoas, ouvindo razões e contra-razões, inclusive a Câmara convocou o senhor secretário e que veio aqui, expôs todas as suas razões, nós passamos, e a lei nos obriga, senhora vereadora, aí sim, a lei orçamentária, está prevista a cobrança de juros, está prevista a receita de juros, e só a vossa senhora pode analisar isso. Estamos cobrando 1%, não é acumulado. Se alguém que deve 100 nesse mês vai pagar o mês seguinte, ele paga 101. Aí vem aquele sofisma maldoso de má fé, de maldade, de pessoas até mesmo responsáveis, diz, mas é 23% ou 94%. É, só que o 100 depois de dois anos vira 123. Eu faço uma pergunta aqui a quem quer que seja, e não é a favor do que eu estou fazendo, que tem algum lugar que lhe dê juros não acumulados a 1% ao mês. Aonde está isso? Porque também a Prefeitura seria uma renúncia fiscal, e ela tem embutido na lei orçamentária a provisão de uma arrecadação até a maior do que essa que vamos ter em mãos. Vamos ver que esse 1%, o grande pedido de uma série de pessoas, incluindo os senhores e senhoras vereadoras, se for o caso, por que me perguntaram, eu não fazer uma média única, então, por exemplo, vê se você pagar lá adiante 110, depois 120 ou 105, hoje, fazer a média e cobrar uma taxa única. e vocês vão ver que isso é tão pequeno e tão pouco que não alteraria, vai me dar muito trabalho para reeditar, relançar, sei lá, refazer os boletos lá e tal. Mas nós estamos trabalhando nesse sentido. Agora, o que não pode, o que não é permitido na lei fiscal, se não amanhã eu encorro, em erro, em impunibilidade, é deixar de cobrar. Até porque, repito, ainda que eu quisesse, a LDO deste ano não dá esse direito ao município. Espero que Vossa Excelência, com a inteligência que tem, com a compreensão que tem, de uma vez por todas, sepulte esta dúvida. Esse 1%, esse 1% é exigência da lei, de lei, que não fui eu que fiz. Está certo? Mas que eu espero a compreensão. O senhor tem direito? Sim, pode. Estamos aqui, democraticamente. É porque nós não conhecemos ainda, estamos todos aprendendo aqui, realmente. Fica à vontade, vereadora. Muito obrigada. Não, eu entendi. Eu só queria dizer, senhor presidente, que nós já mudamos, senhor prefeito, desculpe, que nós já mudamos, é o vice, não, é o senhor mesmo, desculpe, é o vice aqui já da casa. Nós já mudamos a LDO aqui esse ano. Então, se fosse o caso, seria possível. Nós mudamos por duas vezes a inserção extraordinária por proposta do executivo. E há um interesse nosso nesse sentido. Então, eu ouvi, a gente está entendendo o esforço, fiquei feliz de ouvir agora a explicação de vossa excelência que está sendo feito estudo para a renúncia de receita na próxima LDO. só que não vai ser fácil sepultar esse clamor porque não é nosso, é da população. Embora 1% possa não significar muito, o transtorno que isso está trazendo, e nós tivemos oportunidade de falar para o senhor secretário de Finanças quando ele esteve aqui, senhor prefeito, a pessoa não sabe quanto ela vai pagar. Ela chega na lotérica e tem que voltar para casa. E se já for no último dia do prazo, no outro dia tem a multa ainda. Então, isso está trazendo transtorno. Penso que nós já estamos próximos da aprovação da nova LDO, mas haveria possibilidade, no nosso modesto entendimento, de até alterar a LDO. O senhor me desculpe, é o nosso entendimento. Apenas isso. Eu pediria, inicialmente, que o senhor secretário da Fazenda desse outras explicações e eu volto ao assunto. Senhora vereadora, eu gostaria de complementar, acrescentar algumas informações àquilo que o senhor prefeito apresentou agora há pouco. Nós fechamos, eu e minha equipe, fechamos a LDO ontem. Não foi fácil, dentro das exigências da lei de responsabilidade fiscal. Realmente, eu estava preocupado com a LDO, havia comentado isso na Câmara, estava preocupado com a elaboração da LDO para o próximo exercício, para que vai orientar o orçamento do próximo exercício? Eu pediria que, de vez em quando, como nós temos familiaridade com os termos, com as siglas, é fácil. De vez em quando, é bom dizer que LDO significa Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Precisamos traduzir um pouquinho esse economês aqui. Obrigado pelo lembrete, senhor prefeito. Mas, como disse, concluímos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ontem, está na mesa do senhor prefeito para encaminhamento à Câmara, ainda hoje, e, a pedido dele, realmente, a pedido dele, que fizéssemos um estudo acerca de renúncia de receita para o próximo exercício, esse pedido, que, aliás, não é uma ordem, foi atendido, nós incluímos uma proposta de renúncia de receita para o próximo exercício, e nós pretendemos usá-la sob a forma de incentivos fiscais para novas empresas queiram se instalar em Aracatuba. Essa é a ideia nossa. Ainda sobre a questão do juro e sobre a gravidade do assunto, eu gostaria de acrescentar que a não cobrança de juros, além do cometimento de ilegalidade, vez que essa exigência está prevista no Código Tributário do município, e mais, no próprio Código Tributário Nacional, diz que nenhum pagamento fora de prazo pode ser feito sem cobrança de juros de mora de 1%. Eu gostaria de dizer que a não cobrança do juro pela parte do funcionário, seja por ordem do secretário da Fazenda, seja por determinação do senhor prefeito, tudo isso daí envolve improbidade administrativa, capitulado no artigo 10. Não é, evidentemente, o que a senhora vereadora quer me colocar na improbidade. Exatamente. Então, isso envolve improbidade administrativa, capitulada no artigo 10 da Lei 84, 29, de 92, por dano ao erário, onde se diz, artigo 10, inciso 7, conceder benefício administrativo ou fiscal sem observantes formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. No inciso 10, agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda. Isso, como envolve a hipótese de enriquecimento ilícito, também capitulado no inciso 12. Permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente. São hipóteses legais. E mais, não há que se esquecer que, do ponto de vista penal, e esse ato, essa omissão da autoridade, envolve a incidência em crime de prevaricação. Então, acredito que ninguém deseja que o senhor prefeito, o senhor secretário da Fazenda, tenha que responder por esses delitos. A questão ainda de uma outra colocação que a nobre vereadora fez, acerca da relação custo-benefício nas dívidas de pequeno valor. Há muito tempo, o senhor prefeito e a secretaria da Fazenda também estão preocupadas na definição desses débitos de pequeno valor. Nós ainda não sabemos exatamente de que forma atender a lei de responsabilidade fiscal para poder cancelar de forma linear uma, quem sabe, uma quantidade muito grande de débitos de pequeno valor. Nós não conseguimos definir ainda esse pequeno valor. Basta dizer que a União Federal considera como débitos de pequeno valor para efeito de incidência no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 2, da lei de responsabilidade fiscal, considera débitos inferiores a R$ 100. Então nós não sabemos qual é o custo de cobrança para nós. A União definiu em R$ 100. Agora, se o nosso for superior, nós proporemos, sem dúvida nenhuma, a edição de uma lei, enviaremos o projeto à Câmara, para que esses débitos sejam cancelados de uma vez por todas. Nós estamos aguardando a definição desse valor que nós não sabemos ainda quanto custa. isso não caracteriza a renúncia de receita. Mas nós precisamos definir, volto a dizer, qual é esse valor que nós vamos propor o cancelamento. Muito obrigado. vereador Dunga. Bom dia, senhor prefeito municipal. Permita-me, em seu nome, saudar a todos os secretários aqui presentes. Em nome do presidente dessa casa, aos nobres Redis, da pessoa da Eliane, saudar o público feminino aqui, do Pedro Galdino, presidente do bairro Antônio Pagã, saudar o público masculino. Amigos da TV Câmara, canal 96, é com imensa satisfação que nós, da mesa diretora, registramos, através da cinegrafia e da própria televisão, essa data histórica que deve ficar nos anais dessa Câmara. Eu acredito que essa audiência pública seria mais com a finalidade de ver metas cumpridas ou não cumpridas, mas, realmente, devido aos problemas, acabou o prefeito, mais uma vez, tendo o bom senso de sair do assunto e responder a todas as perguntas, o que nós agradecemos, e dizer mais ainda, já que se partiu para o campo informal e se foi permitido isso daí, dizer que a da preocupação nossa, da bancada, com todos esses problemas que a própria vereadora aqui falou, são problemas, praticamente, nas segundas-feiras, discutidos, inclusive, alguns entreveiros com o secretário da Fazenda, que nada mais faz do que cumprir essa meta. Mas, como a própria Edna aqui disse, já mudamos aqui a LDO com o muro dos imigrantes e outras coisas, mas nós solicitamos ao senhor prefeito uma certa urgência, mais uma vez, sobre o cancelamento desses pequenos débitos, que nós, inclusive, discutimos em valor de 500, 600 mil, aí um vereador falou, ah, isso daí pode ser, parece que no fórum já falava em 312 reais. Mesmo porque já existe lei aprovada por essa Câmara, senhor prefeito, de nossa autoria, que concede o cumprimento do artigo 14. e eu não estava muito preocupado, mas devido agora já a publicação de bens a leilão, eu pediria à vossa excelência uma agilização para que desse tranquilidade a essas pessoas menos favorecidas da sorte e mais ainda, pedir também à vossa senhoria a agilização de todos esses pobrenos que nós sabemos de vossa excelência, porque, inclusive, a gente tem aqui nos gabinetes enfrentados diuturnamente pessoas pobres com papéis na mão, mas chegou-se Alberto Soares, presidente do PT também, lamento a ausência do Ministério Público, certo? E o Alberto está em todas as sessões, eu gostaria que o Ministério Público hoje estivesse também, para a gente não ter que explicar lá, explicar-se aqui como é devido os nossos atos públicos. Solicitar a agilização, porque realmente já começa as pessoas a ir à barra dos tribunais e ver os seus bens perdidos, o que é lamentável. E é muito lamentável mesmo, porque parece que existe, pela administração passada, 18 mil ações ajuizadas. E dia 10 de junho já existe marcado mais 300 leirões aí de pessoas talvez perdendo aquilo que de mais sagrado ainda resta nesse momento conturbado de desemprego, de violência, de crise, que é a sua casinha. Então, mais uma vez, já que partimos para o caminho informal, solicitamos aí uma agilização, uma cremença aí por parte e o secretário perde com as noites de sono, mas realmente não deixa acontecer isso daí no dia 10 de junho e sim, faça cumprir a lei para os mais carentes e que também faça cumprir a lei para aqueles que deixam de pagar seus impostos porque realmente já virou moda nessa cidade. Sr. Vereador Lunga, eu agradeço as suas referências e quero lhe dizer que as suas preocupações como de toda a população é minha também. Só que eu preciso encontrar mecanismos legais para que eu possa atender, porque é muito fácil agir demagogicamente de uma forma irresponsável. Chegava assim, não, esse prefeito é um porcaria mesmo, ele não quer fazer, esse é um por... Lá vem um palavrão junto. Só que muita gente precisa reconhecer, Sr. Vereador, que é a irresponsabilidade do passado que fez essa cultura do não pagamento. Vamos ter a coragem de ter que dizer isso. Aqueles que diziam, não, vai ter desconto, vai ser descontado, você não precisa pagar. E V. Exª sabe que era assim. Só que não é por meu desejo. A lei hoje não permite que essas irresponsabilidades se façam. E essa cultura do não pagamento, do desconto, da anistia e de que tais é que nos levou a 320 milhões de endividamento, de 70 milhões de dívida ativa, de milhares de pessoas. V. Exª mesmo, assistindo naquela debate com o treino, uma senhora dizia, mas e o negócio do pagamento? E o senhor vai ter que pagar. E eu os enfrento com a coragem necessária. Ainda que seja impopular ter que dizê-lo, eu sou obrigado a dizer. Dívida só com renúncia. E a renúncia não pode ser também feita, Sra. Vereadora, também é a larga-mano. Porque senão aí não sobra nada para ser feito, a não ser que sejam isso que muita gente deseja. Tem gente aí que deseja que eu não receba nada e não ponha nada em execução. Falo que essa irresponsabilidade eu não cometerei. Pelo contrário, eu quero dizer à população que eu sou um homem que tenho que me preocupar com todos os problemas atuais e futuros. eu discuti ainda com o meu secretário da Fazenda uma coisa que nós vamos ter que passar triste e verdadeira. Aliás, eu até disse a ele e vi hoje no jornal uma grande empresa de Arasub dizer que vai reduzir as suas atividades em 20%. Este problema da crise energética no meu entendimento vai reduzir a mais de 20% as atividades na área econômica com derivação e com desaguador na área social. Tristemente, eu tenho que dizer que vamos, se já está triste a crise, principalmente no campo social, ela vai se agravar e muito. Vai se agravar e muito. Eu acho e convoco, convoco a vossa excelência, senhora vereadora, ao seu partido. Por que não um debate sobre as consequências disso tudo para ver aonde que vocês possam nos dar as ideias que eu aceito com humildade. Eu já disse isso para a senhora. Certa feita, eu disse para a vossa excelência que o que é bom para a vossa excelência é em dobro melhor para a cidade e para nós. Mas o que eu estou com o que você deseja, eu desejo em dobro, eu disse. O que você deseja, eu desejo em dobro. Nós vamos passar, agora no segundo semestre, com o tal do apagão, para traduzir em miúdo, a diminuição do emprego, das rendas, essa crise terrível. Nós já estávamos em uma situação difícil, com as pressões internacionais. Vejam que os títulos, isso o povo miúdo nem sabe o que é isso, mas eu tenho que dizer, os títulos brasileiros no mercado internacional pioraram a mais do que da Argentina, que está ruim. Como é que nós vamos suprir a nossa balança de pagamentos? Vai ser difícil. A pressão fiscal é muito grande, as empresas, as pessoas, não suportam mais tanta despesa, tanto ônus, mas eu estou vendo com a seriedade que o assunto merece e determinei ao senhor secretário da Fazenda. Feche a mão, segura as contas. Vamos primeiro avaliar como vai ser o fluxo. Traduzindo em miúdo, pode ser que no final do ano nós tenhamos com o caixa lá embaixo. Então, eu tenho que ter esse cuidado na análise, na observação, para que eu não cometa o equívoco de sonhar alto e cair despencado em um lugar muito alto. Eu espero que todos compreendam. Eu sugiro à Câmara, senhor presidente, um fórum de debates para isso. Ao invés de ficar, senhor vereador, se me sente, às vezes, com a excelência encrespando com o presidente, vamos encrespar com uma opinião, com um trabalho, nesse sentido, de uma análise que precisa ser feita. E isto é um assunto de alta responsabilidade. Vamos pensar nisso juntos. Eu acho que a hora não é para nós estarmos segmentando opiniões, não é hora de nós estarmos dividindo a opinião, não é hora de estarmos aí com sectarismos. Nós temos que estar, nessa hora, unidos, de mãos dadas. Se nós temos alguma coisa dentro de um barco que pode afundar, vamos nos dar as mãos, vamos salvar juntos. Eu não represento nada, eu sou passageiro, mas eu quero cumprir com dignidade, com honestidade, e, se possível, com resultados positivos, a administração que pretendo para Arassatuba. Agradeço, prefeito Manolo Neto, mas eu fui bem taxativo e pedi aí para dar uma revisão, cumprir no artigo 14 dessas taxas menores aí. eu sei que não é de vossa excelência, eu sei que a professora, eu gosto de falar nome, sabe, porque fala de administrações anteriores, parece que a gente engloba todo mundo aí. A professora Germínia do Silventurole, inclusive nós vimos, até o próprio Jardim Alvorada, no dia 4 de outubro, um dia após a eleição, foi penhorado e deve ir a leilão, se nós não tomarmos providência. Veja a que ponto chegou o secretário, a gente fala, às vezes, do Silvio, ele nem sabe disso daí. Mas, infelizmente, o prefeito ou a prefeita paga pela administração, fez aí uma torre de babel com 18 mil ações judiciárias, todas pela pobreza, e infelizmente essa administração tem que pagar. Então, eu peço para a vossa excelência perder, a vossa excelência nem tem mais noite de sorte para perder, mas para o secretário perder mais um pouquinho e não deixar bens de pessoas aí amparadas pelo artigo 14, vá a leilão no dia 10. E mais ainda também, tem 48 meses aí, se não puder mexer nessa taxa de porcentagem, a lei do vereador Edival, que dá um acerto alastramento, e aqueles que não puder e que não estiver no contexto do artigo 14, pelo menos, essa lei aí para favorecer e dar um alargamento aí e as pessoas tenham condição de pagar. Antes, vereador, de encerrar por vez a minha fala, pediria a permissão do senhor presidente para que ele convidasse a primeira-dama, dona Terezinha Maluri, para adentrar o plenário e ficar aqui ao nosso lado nos trabalhos. Ok, solicitamos que adentre ao plenário a primeira-dama e a secretária da Ação Social, dona Terezinha Maluri. Seja bem-vinda, secretária. E aproveito também para convidar o secretário da Saúde, doutor Paulo Ida, para que também possa ficar conosco aqui no plenário. Obrigado. Sr. Presidente, eu queria apenas rapidamente complementar tudo aquilo que nós dissemos ao senhor vereador de que nós estamos trabalhando. É que é muita coisa aqui. Puseram muita coisa debaixo do tapete, sujeira e etc., para desarrumar tudo isso. Não é fácil. Não é fácil. Nós estamos atuando em cima dessa situação da lei de responsabilidade fiscal agora. Eu quero dizer-lhe que nós, paulatinamente, vamos encontrar as soluções para que essas coisas aconteçam. Parece que o senhor secretário gostaria de dizer. Minha preocupação é só o leilão. Aconteceu depois do leilão. Não, mas eu queria também, em cima disso, também esclarecer claramente aqui. Não fiz nenhuma execução fiscal. Não determinei. Neste exercício, não. Isto é restos de administrações passadas que já estavam sendo executadas. Antes, o secretário respondeu a pergunta do vereador Duga, eu gostaria de complementar. A lei federal diz em até R$ 99,00, R$ 100,00, R$ 100,00, o cancelamento. Agora, é o cancelamento do valor lançado ou é juros, mora, atualizado. O fórum local parece que está em R$ 312,00. É o valor atualizado. Outra coisa, só para completar, eu vou sentar à mesa. Eu acho que a grande guerra no município agora para montar o orçamento do ano que vem vai ser a lei de diretriz orçamentária, senhor prefeito. E nós, a Câmara, tem a responsabilidade de votá-la até o dia 30 do 6. tudo o que se fala em lei de responsabilidade fiscal, tudo o que se fala em penalidade, em punição para o senhor prefeito, isenção, redução, tudo está previsto na LDO. Eu acho que vai ser uma... Nós vamos ter que negociar muito com o senhor prefeito, os vereadores também, vai ser apresentada várias emendas e acho que nós também, senhor prefeito, teríamos que chamar a população não para montar o orçamento, mas agora sim discutir a lei de diretriz orçamentária que vai ser, nós temos aí 20 e poucos dias para ser discutida. Cinti, com a palavra... Só para... Posso? Pois não, a resposta do senhor prefeito. Eu queria dizer ao nobre vereador Edival que o diálogo é necessário e eu sou um democrata, eu acho que estamos fazendo isso. E a população, se não sabe, toma conhecimento nesse instante. A nossa secretária de Planejamento, nós já fizemos uma reunião específica com as sociedades de bairro, para que lá a sociedade escuta seus problemas e deveriam ter trazido. Eu quero lamentar que poucos o fizeram. É bom que eu explique que poucos o fizeram. Então, a Câmara vai ter que suprir essa situação, preencher essa lacuna da participação das aspirações populares, porque eu entendo também que cada vereador é também representante de uma área, de um problema, de uma necessidade, de qualquer coisa que a comunidade esteja necessitando. Nós procuramos avaliar. Nós procuramos ir aos bairros. Eu estou ouvindo, estou indo, estou andando semanalmente, uma ou duas vezes por semana, até às vezes mais, até altas horas da noite, muitas vezes. E a gente quer essa participação. Porque não adianta nada, como eu disse, eu querer fazer uma fonte luminosa numa praça lá no bairro, ou seja, é isso que eles querem. Nós temos que atender aquilo que é a aspiração da comunidade, da população. Desculpe, interrompi, mas eu acho, nobre vereador, de que tudo isso é no diálogo que nós vamos encontrar as saídas, atenduações e ver também toda essa crise, como é que ela vai desaguar em Araçatuba, que é muito importante. Nós temos que ter a responsabilidade dessa análise e é isso que estamos fazendo. Obrigado. O próximo vereador, o vereador Sidney Sinti. Eu quero saudar a senhora professora Terezinha Faria Maluli, que nos dá a honra da sua presença nesta manhã, na pessoa de quem eu saúdo todas as senhoras presentes. Uma muito grande Terezinha que a senhora esteja conosco aqui. A senhora sabe do respeito e da admiração que eu tenho por excelência pela senhora. E tem prestado um excelente trabalho lá no Fundo Social, eu sou testemunho disso e a cidade é testemunho disso. Continue assim, muito embora as críticas já começaram, a senhora já começou a criar em pessoas que pouco fizeram, nada fizeram ou nada fazem, começou a causar já ciúmes. isso, mas não não se preocupe, é uma honra tê-la aqui. Quero saudar o seu prefeito municipal, coloquei até gravata do doutor Jorge para recebê-lo, coisa que eu não faço. Fiquei até constrangido quando aqui cheguei e vi que o jornal estava de gravata e eu estava. Você está querendo me chamar a atenção, porque o jornal todo dia diz que eu já vim numa sanção solene sem paletó. Olha, paletó e gravata para mim é um sacrifício. Eu abomino o uso de gravata se eu puder fazer um decreto. Eu tenho vontade para tirar a minha também. Então, faça vontade, tira logo. Fique enforcado aqui. Isso é invenção francesa, esse babador francês que nós usamos aí, que é terrível, não é? Isso parece uma cangaia de... Vale a homenagem. Boa de carro de boi. Já vale a homenagem, já tirei essa forca. Doutor Jorge, eu, 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 é... Baga e sapato. Eu estou com o olho aqui e o ouvido lá. Doutor Jorge, Baga e sapoado ou não, eu quero dizer que essa cara de Sete Honrada com a sua presença, muito embora ela seja legal, com incumprimento à lei fiscal, e muitos não fizeram isso, hein? Eu não sei como irão explicar por aí. Ontem eu andava pela região e ninguém estava sabendo de nada, absolutamente de nada, que eles tinham que estar até, até, o final de maio fazendo isso que o doutor Jorge faz. Eu acho que ninguém fez isso por aqui, poucos eu conheço, de repente, acho que o seu filho deve ter feito em Minas Dópolis, mais... Bom, eu tenho falado que o vereador é aquele que vê a dor do povo, ou deveria ver a dor do povo. Ver a dor do povo não significa xingar a mãe do prefeito, nem atacar o prefeito, nem ficar inventando coisa do prefeito, e nem, porque todos nós estamos aqui, ou deveríamos estar aqui, com a mesma intenção. Eu acho que a eleição acabou no dia primeiro de outubro, e fez as apurações, proclamados os resultados, todos nós deveríamos aplaudir o vencedor, torcer pelo vencedor, isso não significa puxar o saco do vencedor, é outra história. Mas o partido passa a chamar essa tuba, é o que eu tenho pensado em fazer, tenho estudado as coisas do município que eu tanto amo, eu não nasci aqui, mas ninguém, o fato de não nascer aqui não significa que eu ame aqui menos do que eu ame a minha cidade de Araraquara, que por acaso já fazem alguns anos que não vou lá, porque essa cidade me deu o título de cidadão estubense, essa cidade que não me viu nascer, mas que me haverá de ver morrer. Eu tenho aqui como a minha cidade natal e essa terra que eu amo. Eu, o senhor pode acreditar, eu tenho dito aqui que eu vou torcer muito pelo senhor, eu não, se eu enxergar alguma coisa errada, eu respeitosamente irei dizer o que achei e até se possível de ler o senhor antes. Porque essa é a minha obrigação, eu estou aqui com uma delegação de dois mil e poucas pessoas que me deram uma delegação para vir estar aqui para falar em nome deles. Da mesma forma que o senhor foi eleito por uma grande população e que o senhor executa as obras em nome daquelas pessoas que confiaram no senhor e que eu tenho certeza ainda continuam confiando e confiarão muito mais com o passar do tempo, até porque o senhor chegou agora na prefeitura não chega a 150 dias. Algumas questões, doutor Jorge, são questões de só menos importância, mas que são questões que para muita gente, para muita gente é de muita importância. São menos importância na parte legal, porque eu acho que a legislação dá ao senhor esse amparo, por isso é de menos importância legalmente. Eu vou baixar a bola para dizer aqui três coisas, eu não sei, presidente, depois que possa voltar. O presidente tem sido comigo muito cáustico. depois que começou a televisão, mas ele não tem importância não, eu vou continuar do mesmo jeito, por exemplo, caçando a minha palavra, não tem importância. Aquele que acha a televisão vai definir se naquele momento, quem tinha razão, se era o presidente que está sendo cáustico, duro, dono da verdade, dono do mundo, ou eu que quero expor algumas ideias que o povo gostaria de estar ouvindo. É uma questão de que o povo vai definir. Por isso que estou perguntando ao presidente agora, se depois dessa intervenção eu poderei fazer outra, ou se ela se resume nessa. Essa é a minha pergunta. Eu só diria ao senhor o seguinte, que na verdade nós estamos sendo cáustico, coisa nenhuma. Mas tem sido sim. mas não tem importância, eu serei com o senhor também. Ok, nós só fazemos cumprir o nosso regimento interno e é só isso que a gente pede o bom senso. Eu conheço muito bem o meu regimento interno da casa porque também já pedi essa casa. Não parece muito. Mas agora, a pergunta que o senhor está fazendo, eu gostaria que o senhor fosse breve nas suas perguntas, o senhor pode fazer uma, duas, três, não há problema nenhum. Nós estamos terminando às 11 da manhã, de repente nós temos outros Eu pergunto porque como é a primeira audiência pública. Exatamente. E nós temos outros vereadores para fazer perguntas, se o senhor for breve, não há problema nenhum. Não, eu serei breve. Aliás, se você quiser, eu nem faço também. Dá vontade, fica à vontade. Pode fazer a sua pergunta. Senhor prefeito, eu queria, porque eu, eu torço pelo senhor, é óbvio, eu torço pelo senhor e torço pela cidade. Agora, o que mais chamou a atenção na campanha política, doutor Jorge, foi uma, uma, uma declaração que o senhor fez que o senhor não iria cobrar o asfalto da cidade. E eu fiquei empolgado com aquilo e fui à televisão e disse também que, se eu fosse eleito vereador, eu ia, qualquer que fosse o prefeito que ele se elegesse, porque aquele cara que estava na minha legenda, que eu, eu nem votei nele, de tanta raiva que fiquei, porque ele foi na televisão e disse que ele iria cobrar o asfalto e que era demagogia de quem dizia que não ia cobrar o asfalto. e daquele momento eu rompi com ele porque eu achava que era uma sacanagem o sujeito e a televisão contradizer todos aqueles que já o disseram que não iam cobrar o asfalto. Eu sempre tive essa concepção, porque não é só o João da Rua Tau que usa o asfalto, todo mundo usa o asfalto, inclusive de outras cidades. Por que cobrar o asfalto? Eu não cobrei nem o calçadão da cidade, porque achei que todos iam usar o calçadão e não ia beneficiar o Pedro Paulo Abedito. Pois bem, eu fiquei encantado com aquela sua ideia, achei que aquela ideia era realmente o que satisfazia a população e hoje eu o vejo aqui, nós conversamos poucas vezes, mas não falamos sobre isso, mas eu estou vendo numa roda, doutor Jorge, algumas rodinhas dizendo assim, ah, mas ele não pode fazer isso, ele não pode deixar de cobrar, porque não sei o quê, porque a lei fiscal proíbe, porque isso e por aquilo, dentro, inclusive, da própria prefeitura. Eu venho aqui, doutor Jorge. Não, eu não tenho preço. Estou preocupado se eu vou atrapalhar o... Nós temos outros vereadores para fazer perguntas. O que eles estão conversando ali. Eu, eu... Então, eu só queria complementar. Essa, eu tenho... Eu tenho quatro... Não é falta de atenção. Eu tenho a ambiguidade de ouvir e falar. Ah, bom, porque essa não tenho. Essa não tenho. Eu não consigo... Eu não consigo ouvir e falar ao mesmo tempo. Parabéns, então, pela... Não, mas me perdoe, não quero polemizar. É que eu estava fazendo uma indagação que se faz nessa, exatamente para responder a indagação. Bom, pois é. Eu, eu, eu... O artigo... O artigo primeiro... Não, o parágrafo primeiro do artigo 14 fala que é permitido a isenção em caráter... Em caráter não geral. O código tributário fala que a isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada em cada casa por despacho da autoridade. É uma... Sabe, tem uma opção de coisa. E eu estou preocupado com o senhor. Eu estou preocupado. Eu vou lhe dizer. Eu estou preocupado da qual é a decisão que o senhor vai tomar. Porque toda a população agora está guardando a sua... Aquilo que o senhor falou. E quando o senhor falou, já existia a lei. Então, doutor Jorge, me permita carinhosamente fazer essa pergunta ao senhor para que nós, vereadores, possamos explicar por aí a sua decisão definitiva. O que eu, eu, óbvio, gostaria que não fosse cobrado esse asfalto. Agora, eu não sei o... O senhor secretário aí, ele veio aqui, ele... O apelidei que ele é danado, viu? Ele... Se eu manda ele cobrar, ele quase três vezes mais. Ele não perdoa, não, viu? Ele lasca a pau no cara mesmo. Então, eu tenho que ter cuidado com ele também, viu? Tenho que ter... Segurar o cara pela rede é porque senão ele mata todo mundo. Então, eu não sei qual é a visão do doutor Jacomero, é brincadeira, o doutor Jorge sabe disso. Eu até ou elogiei aqui que é um secretário eficiente, competente, mas que estava... Olha, é muita competência, doutor Jorge. Cuidado com ele, hein? Eu perdo essa aplicação. Eu estou... Passei a palavra para o senhor já. Posso? É, eu gostaria de ouvir. Vamos por parte. O meu compromisso é exatamente esse, não cobrar. Não é por demagogia, não. Não, mas não é demagogia, doutor Jorge. Eu pergunto a vossa excelência como cobrar lá no mão divina de gente como viu o vereador Duque, que nem para fazer uma ligação de água tinha dinheiro. Mas eu estou pedindo para não cobrar mesmo, doutor Jorge, pelo amor de Deus. Não, mas eu quero explicar... Se você me pergunta isso, dá a impressão que eu estou a favor da cobrança. Eu estou contra a cobrança. Não, eu estou entendendo. Eu vou responder. Não, vossa excelência está claramente definido que o vossa excelência não quer que cobre como eu não quero. É isso mesmo. Mas você tem a certeza que tem muita gente querendo que eu cobre e exigindo que eu cobre. É, dentro da própria prefeitura. É bom que se saiba disso. É bom que se saiba disso. Tem gente questionando isso. Eu quero esclarecer com todas as letras. Eu fiz. Chegou alguém e disse mas olha aqui a lei, você não pode. Você tem que cobrar. Eu fui, interpretei, li, reli e tal. Permaneceu a dúvida. Quem é que examina a conta de prefeitura? O vossa excelência sabe, não? Tribunal de Contas do Estado e depois da Câmara. Tribunal de Contas e depois a Câmara que tem que apreciar. Pois bem. Eu fiz. Eu tenho amigos no Tribunal de Contas. Liguei para um que foi duas vezes presidente do tribunal. Disse, olha, meu amigo, eu estou com a seguinte dúvida. Assim, 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 assim. Eu quero fazer o assalto de graça. Eu não sei se isso representa a renúncia fiscal, não representa a renúncia fiscal. Eu disse, Malu, e você sabe que nós nunca tivemos um caso igual aqui? Portanto, nenhum uma pessoa que é membro do Tribunal de Contas acionada por mim soube responder. Não respondeu. Consultamos o Tribunal de Contas local também. Está omisso. Outros pareceres. Estão omisso. Eu pedi ao meu departamento de júri, ao secretário de júri, que fosse analisar o senhor secretário da administração e jurídicos. Estão atrás desse assunto. eu tomei uma decisão. Eu preciso ter a certeza de que isso vai ser cumprido dessa forma, porque, senão, não dá para lançar isso, vai criar um manancial milhares e milhares de inadimplentes que não têm condição. Não têm condição. Não há condição. não é por... Eu estou dizendo isso porque já, conforme todos sabem, na lei de responsabilidade fiscal, eu não poderia estar listando isso se eu não tivesse a previsão orçamentária. E tem. Faço questão até de explicar como é que nós vamos pagar isso, nobre vereador Sinti. É um dever meu expor. De onde vem esse dinheiro? Nasceu? Na casa do Jacob? É fundo perdido o dinheiro? Uma parte. 4 milhões? Estou trazendo de Brasília, de verbas de colegas, nossa, de verbas coletivas da bancada e assim por diante. Nós temos, no orçamento atual, 8 milhões para poder pavimentar. Mas eu espero não usar, porque estou... Vou transformar títulos da dívida ativa em ativos, negociar com o banco. Que é outra coisa que eu estou tendo o cuidado da análise jurídica sobre esse aspecto. E até hoje só encontrei respaldo que me permite. Se isso ocorrer, não é para tirar 10, 15 milhões da dívida ativa. Pegar uma quantia de 3, 4 milhões mais jogar nisso. Vossa Excelência sabe, prefeito que foi, de que entre você licitar e iniciar uma obra, isso demanda aí 90 dias, pelo menos, ter realização de contrato, licitação, julgamento, recursos e que tais. Eu espero estar iniciando isso com muita tranquilidade, fim de julho, começo de agosto, sem nenhuma medida obstaculizar o andamento da licitação ou da concorrência. Nós todos sabemos que quando entra um regime de chuva forte, fim de novembro, dezembro, janeiro, principalmente, os serviços de rua, de palestação, eles têm que ou parar ou diminuir. Não há como você manter uma velocidade. Então, isso tudo não vai terminar, ainda que você inicie em agosto, essas obras não têm condição de terminar até o fim do ano. Daí, senhor vereador, nobre vereador Sidney Sinti, você deve saber que ainda tenho e posso disponibilizar para isso o próximo orçamento. Ainda temos essa condição e vamos colocar, e o senhor secretário sabe disso, e vamos disponibilizar na lei recursos para o próximo orçamento, além das verbas de fundo perdido que estamos buscando. Mas, mesmo assim, no fundo perdido, não... Ainda estou desejando que o governo do Estado, segundo a palavra do Finado e querido amigo Mário Covas, resgate a dívida que tem com Aracatuba. Até agora, nada. E eu vou botar a boca no trombone, logo, logo. Fica aí. Ah, porque o governo, porque o governo... Não, nada não, doutor Jorge, tem o abafão lá, o apagão que eles botaram aí. Como é que nada? Espera aí, tem marco, tem aí, o PSDB fez lá o abafão lá. Não, mas então, nobre vereador, eu quero, até nisso, eu gostaria que todos fossem uníssonos e reivindicar, impedir. Doutor Jorge... Eu estou apresentando essa audiência e vou dizer com todas as letras. Eu hoje vou, e é da minha obrigação política defender a vinda de recursos. E até agora, você tem que vir me dizer até quando vai ficar esse esqueleto desse hospital aí que é do Estado. Até quando nós... Podíamos ter dado qualquer dinheiro agora, você levar o asfalto, levar a benfeitoria, levar o benefício, lá na periferia. E até hoje não veio. Não é não veio comigo, não veio com ninguém. E por falta de pedir, que é uma vez o código, mas esse povo não pede. Você precisa ver isso aí. Só que eu estou cheio, está cheio de pedido lá. Está sendo uma vergonha, e eu faço questão de dizer aqui. Nem a renovação do convênio do sítio escola, que a Secretaria da Agricultura, era a sessão de uso lá, nem isto fizeram. Nem isto. Isso é uma vergonha. E eu não vou me calar. Eu vou ter que dizer, dizer claramente. Então, nobre vereador, até onde eu consultei, até onde eu fiz, eu vou estar determinado que o asfalto é ser nessa periferia, é sem compreensão, porque em bairros melhores, eu já fiz reunião, e o vereador Mário Mardegas sabe disso, aqui. É só ele que pode saber disso? Como? É só ele que pode saber disso? Como é que é? Mário, passa para nós aqui, hein, Mário. Essa boa notícia, passa para a gente aqui. Não, mas é que ele fez. Tem mais dezoito aqui. Ele fez uma reunião, eu estou querendo descanso, que tem bairros nobres, que não precisa ser a só de graça. Então, eles estão pedindo autorização para que eles contratem eles diretamente para os que quiser, onde quiser, só que a única coisa que eu não abro mão é de fiscalizar, senão depois sobra farofão à vontade aí. Então, há bairros aí que vão ser assaltados, em contato direto com o morador e a empreiteira. Isso é livre. Se alguém quiser fazer com a empreiteira, com o vereador, quiser indicar, levar esse povo para o bairro, aí, tudo bem. Só que não abro mão da fiscalização da qualidade. Só isso. Sr. Jorge, então a decisão, para finalizar objetivamente, hoje, é não cobrar mesmo. Eu quero, eu tenho quatro assuntos para tratar com o senhor, mas eu vou encerrar. Esse assunto... Não, sentiu a aproveitar que você encerrou esse assunto, que nós temos só 13 minutos, e até uma questão de dar oportunidade para todos, que vai até... Três minutos? Não, nós temos 13. Mas pode ser prorrogado, eu requer de prorrogação por mais duas horas já. Olha, pelo menos o que nós fizemos aqui é para até... Eu só quero terminar. Não, só para dizer o seguinte, nós temos a vereadora Duvalina que já pediu também para fazer uma pergunta. Eu requer de prorrogação por até mais duas horas. Mas eu quero, eu preciso terminar o nosso vereador. Eu sei, não há problema. Eu preciso terminar. Não há problema. Mas que coisa, senhor. O senhor pede mais tempo. Eu volto ao senhor. Pede mais tempo sendo ditador. Vamos colocar a vereadora Duvalina. Eu quero dar uma palavra, senhor presidente. vamos colocar a vereadora Duvalina para dar uma... Vamos votar a prorrogação de duas horas. E depois nós votamos com o senhor. Não tem problema nenhum. Eu requer duas horas de prorrogação na sessão. Você tem que colocar a voz, senhor presidente. Nós vamos estudar. Vereadora Duvalina, o senhor espera que depois o senhor pode fazer uma nova pergunta sobrando tempo. Vereadora Duvalina, por favor, fazer a pergunta da senhora ao prefeito Maduani. Olha. Senhor presidente dessa casa, em nome de quem cumprimento os demais pares da mesa, senhor prefeito, demais vereadores, companheiras vereadoras, público aqui presente, demais pessoas que nos ouvem nesse momento. A minha pergunta é bastante objetiva. E, antes de fazê-la, gostaria de fazer duas considerações. A primeira é que eu tenho a impressão que os classificados hoje, aqui da Folha, e as execuções fiscais devem ter trazido um transtorno para muitas pessoas, para pequenos comerciantes, para pequenas lojas, enfim, porque, na verdade, a gente observa que a maioria das execuções são advindas de ISS. Só. E pequenos valores, assim, R$ 330,00, R$ 800,00, R$ 400,00, R$ 300,00. E, considerando que o nosso secretário aqui já disse que há estudos nesse sentido, na questão da definição do valor dos pequenos débitos, e que é uma coisa que nos alegra saber, que há uma preocupação em definir esses valores, e que essa definição ainda não foi feita, e que, portanto, em não estando pronto esse estudo, a minha pergunta, e considerando também a situação que os pequenos comerciantes, os pequenos, os trabalhadores vivem nesse país, isso não é novidade para o senhor e nem novidade para nós, e tão pouco para a população que vive esse cotidiano, sabendo também que os pequenos comerciantes não pagam só esse imposto, o senhor sabe que são muitos impostos que se pagam, a minha pergunta, portanto, é a seguinte, se não haveria condições de suspensão desses processos até que se defina o valor, a consideração do pequeno valor, o que é pequeno valor, como o secretário disse que está em estudo, isso não é possível uma suspensão até que se defina esse pequeno valor. Tenho a impressão que se fosse atendido nesse sentido, beneficiaria uma grande parte da população, porque os ricos, eu sei que podem pagar, eu estou me preocupando com esses pequenos valores, que às vezes é pouco para o município, mas é muito para um pequeno comerciante, para uma pequena loja, para uma pequena oficina, a minha pergunta objetivamente é nesse sentido, senhor prefeito. Eram essas minhas palavras, senhor presidente. Senhora vereadora, professor Adorvalina, eu, de alguma forma, já embutimos essa resposta em outras indagações. eu quero reafirmar de que nenhuma dessas execuções foi promovida na atual administração. E vossa excelência, acima de tudo, como brilhante advogada que é, inteligente e perspicaz como é, vossa excelência sabe muito bem que uma ação executiva, principalmente de um débito fiscal, é coisa que se arrasta por muitos e muitos anos. Fora isso que eu discordo parcialmente quando a vossa excelência diz que ficaram surpresos. Não, eles sabem que tem essa execução, foram intimados, solicitados, comunicados, que vem de longa data e repito, não, nós apenas estamos cumprindo como sabe vossa excelência, porque antigamente essa coisa podia se arrastar, porque não havia a lei da responsabilidade fiscal. se nós não continuarmos com as execuções, amanhã sou eu que vou ser punido. E a punição não é fácil, pode dar até cadeia, a senhora sabe disso. Pois bem, há uma saída, não é eu suspender, é o próprio devedor, porque, como eu disse, encontrei de pronto lá, 22 mil ações já em fase de execução. 22 mil. Veja bem, então, nobre vereadora, nós tentamos por todos os meios evitar, e, quando fizemos o parcelamento, todos aqueles que estavam em fase de execução, por terem parcelados, foi paralisada e retirada a ação. e ainda pode. Então, o que eu recomendo a esta gente é que o perdão só se for, como eu disse, o valor baixo, e aí não tem valor que vá chegar àqueles números que ainda não foram analisados, mas, por certo, não é 300, nem 800, nem 1.000, nem 2.000 que vão alcançar o cancelamento. Então, a primeira fase, qualquer um pode e deve ir lá parcelar e a sua ação é suspensa. Isso eu posso. Está claro isso? Agora, deixaram ir muito longe, nobre vereadora, por omissão, por ação, por, sei lá, essa coisa eu encontrei. eu estou tendo que tirar um esqueleto do armário por dia. É isso, Jacomé? Às vezes, mais de um, não. Está tudo rebentado, nós estamos botando, isso aqui não é fácil ordenar tudo isso, não. É um esforço gigantesco que nós estamos fazendo. Olha, que não pode ficar isso assim, não pode. Então, a sugestão, em resposta, a sua solicitação, como solução possível, é ir lá e parcelar. E agora tem até a lei de que vossas senhorias e vossas excelências aprovaram aqui, que dão até 100 meses. Mas só que isso, eu não posso, para cá, eu dou 24 para lhe, eu vou regulamentar para, proximamente, eu reabrir essa possibilidade. Nós vamos pensar para frente. Mas, no momento, a saída é essa. Não há como suspender. O que eu quero dizer é que foi para o dia oficial, foi para o decente, decisão, ninguém está brincando aqui, e eu não posso brincar, o senhor vai perdoar, seria irresponsável. Hoje eu mando para o dia oficial, amanhã eu tiro do dia oficial, manda para o dia oficial, tiro do dia oficial, até quando vai ser isso? Esse período de brincadeira, senhores vereadores, acabou. A coisa é séria. Não, meu bem, mas não adianta. Não vai, então tira, não tira, tira, não tira. Então, hoje, é melhor ele ir lá e parcelar. Por enquanto. Senhor prefeito, antes que o tempo se esgote, bem rapidamente, Vossa Excelência fez uma convocação a mim, ao nosso partido, no sentido de que colaborássemos com busca de propostas de solução para essa questão da crise energética e pensando nas consequências aqui no município. Então, eu queria pedir à Vossa Excelência se seria possível reconsiderar uma resposta que foi dada a um requerimento nosso, porque nós fizemos exatamente para isso, para atender a essa preocupação de Vossa Excelência, um pedido para que fosse instituído um conselho de serviços públicos de energia no município. Esse conselho seria paritário, obviamente, com representantes do executivo, mas também para buscar gestões junto ao ANEL, ao conselho no Estado. Eu ainda não recebi isso. Foi respondido, senhor prefeito. Por mim mesmo. Dizendo o seguinte, nós ficamos até um... Mas a senadora é minha? É, infelizmente é. E diz o seguinte, que pelo menos consta como resposta do executivo. Eu sei, a gente sabe como que é um gabinete, é muita coisa que se passa. Então, eu queria ver se seria possível, porque a resposta, senhor prefeito, diz o seguinte, não há interesse da administração em constituir esse conselho. Então, eu gostaria se Vossa Excelência poderia reconsiderar por gentileza. Sabe, senhora vereadora, é bom, eu assinei sim, mas como... mas não especificamente isso, porque vem as informações das secretarias, é um negócio assim, que vem item por item, para que todos entendam, e cada órgão dá a sua informação e eu assino um requerimento global, porque é muita, muita burocracia nisso. O que eu quis dizer aqui é que nós não devemos, porque aqui cuida apenas de energia, que eu acho que é necessário, mas o que eu quero é um pouco mais amplo, é um debate sobre os resultados da crise. E aí, independente de ter comissão ou não ter comissão, vamos fazer uma reunião, um debate, um fórum, um seminário, vamos encontrar saídas. Eu acredito na criatividade da pessoa, acredito na inteligência, e, às vezes, contribuições formidáveis acontecem em uma reunião da... Mas reitere na busca, já não da análise, porque quando eu digo aqui que já estamos tomando providência, é no sentido da economia, do racionamento, com a excelência Sabe. Aliás, eu parece que vi o presidente do DART, doutor Jaime, como é que está o problema do resfriamento? Começou ontem ou não? Diminuiu a temperatura? Senhor prefeito, antes do senhor responder a pergunta, essa audiência foi marcada por duas horas, então ela se encerra daqui a um minuto. A pedido do vereador Sinti, de alguns vereadores, não teria possibilidade do senhor estendê-la por mais uma hora, porque quem marcou... Eu sou escravo desse poder, eu cumpro aquilo que vocês determinam. Aliás, não faço outra coisa. Ela foi determinada por duas horas, e nós gostaríamos... Duas horas eu não tenho. Isso aqui é... Doutor Jaime. Não, deixa eu antes esclarecer, doutor Jaime, o que é que nós estamos conversando, não parece que nós estamos falando em inglês aqui, ou em jamaiquiano, sei lá. Não, eu estou... Eu vou responder, dá licença. Eu vou responder. A vereadora vai ter paciência em um minuto. Dentro das medidas, senhora vereadora, que nós tomamos para diminuir a crise de energia em relação ao poder público, aquele negócio de mini lâmpada acesa, determinei não ligar ventilador, e tudo isso. Mas no Daia tinha uma forma... Então, quando você tira dos poços profundos a água muito quente até resfriá-la, ela tem um custo de resfriamento energético. Então, eu determinei que ele fizesse um estudo no sentido da água chegar um pouco mais quente às residências, fruto dessa... para diminuir o resfriamento, para que pudesse, também na residência, alguém que utiliza água quente, o chuveiro quente, não precisa ligar. Então, a água é uma questão que vai chegar porque diminui o grau. Em vez de ir com 30 graus, pode ir com 33, 34, 35. Então, ela chega mais quente lá. Na residência, a pessoa diminui o custo e o gasto, e nós também vamos gastar menos energia para baixar a temperatura. É isso? Ok. Eu só queria chamar a atenção de todos para dizer que para que a gente possa cumprir aqui com o que foi estabelecido, com as duas horas que foram estabelecidas, são 11 horas e um minuto, então, nós colocaremos aqui um final nesta primeira audiência pública. Terminaríamos neste momento agradecendo a presença de todos os vereadores e todos os senhores secretários do público presente, enfim, a todos vocês que compareceram, o nosso melhor, muito obrigado. nós também queremos lembrar que a próxima audiência pública será realizada no mês de setembro, conforme estabelece a lei de responsabilidade fiscal. Mas que a partir de agora, se o prefeito assim o desejar, nós poderemos deixar as pessoas, os vereadores que quiserem fazer alguma pergunta, abrimos de um lado mais informal, mas de qualquer forma com a doença do senhor prefeito, porque na realidade terminamos a audiência pública neste momento e as transmissões também do canal 96 da nossa Horizonte. Termina, agradeço muito a presença do prefeito e depois deixamos à vontade aí para que as pessoas possam, informamento de fazer alguma pergunta, prefeito. e aí e aí